As autoridades portuguesas registam, em média, cerca de quatro agressões por dia nas escolas. Nas últimas semanas, dois casos contra alunas brasileiras reforçaram esta realidade. Estudantes, famílias e professores pedem o fim da violência nos estabelecimentos de ensino. Esse foi o mais recente capítulo de uma história de agressões e preconceito a uma menina brasileira de 11 anos. As imagens foram filmadas pelas alunas no pátio da escola básica Rui Dandrade, que fica no entroncamento. Maria Eduarda conta que tudo começou quando ela chegou do Brasil e ela nem sabia o que era preconceito. Já começaram com... como é que... quando tem fobia de uma nacionalidade, a xenofobia, não é? Começaram com xenofobia. Ficavam zoando com a nossa nacionalidade, ficaram zombando de mim, falando que era horrível. Há quatro anos, a mãe Antônia resolveu deixar o Rio de Janeiro em busca de segurança. Encontrar a violência em ambiente escolar foi assustador. Eu me senti muito mal em ver a minha filha passar por algo que eu temi o tempo inteiro, que ela viesse passar. Eu mudei de continente em busca da segurança e me deparei com isso. A mãe registrou o caso na polícia e busca a transferência de escola e também apoio psicológico para a filha. A escola abriu uma investigação interna para apurar o que aconteceu. Segundo as autoridades, a violência, infelizmente, faz parte da rotina de muitos alunos portugueses. A polícia registra uma média de cerca de quatro agressões por dia nas escolas de todo o país. Outra mãe brasileira também procurou a polícia. A paraibana Maria mostra com tristeza a mancha de sangue na camisa do filho de sete anos. O menino, que recebe educação especial, levou uma bofetada no rosto depois de recusar a comida. O meu filho levou uma bofetada de um auxiliar de educação que estaria ali para proteger, para cuidá-lo. Independente dele ter uma necessidade especial ou não, porque já foi comprovado, ele está incluído pelo artigo 54. Mas independente disso, ele está ali para ser cuidado e protegido, e não agredido. Maria conta que a escola Manuel Coco, em Odivelas, demorou a afastar a auxiliar. Ela alerta que é preciso denunciar para colocar um fim nesse histórico de violência. Então realmente me assusta muito de a gente estar dentro da União Europeia, no primeiro mundo, no tão sonhado primeiro mundo, e estar passando por esse tipo de coisa. Então tem que abrir um debate sério, tem que realmente dar formação para esses auxiliares, não só para as educadoras. Quem sofreu na pele como Maria Eduarda, só quer que isso não volte a acontecer. Recomeçar do zero a escola e ser uma pessoa melhor.